Música 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 Que medo de luxo Obrigado por essa festa maravilhosa Em nome de um filho também aqui Um menino alegre Que transformou essa história De poção em alegria Em liberdade E na voz do povo Por isso, meu jovem Nesses 4 dias do Carnaval Com o menor índice de violência Em todo o Brasil Na cidade, na minha querida poção em bebe Professor Rogério Meu secretário Obrigado pela colaboração Vincente e Cristina Fernando Nara Meu comunicador Marco de luxo Prato da casa Que está fazendo a festa Essa é a nova história Doutora Carla Fernanda A nossa querida cidade Doutor Carlos Alberto O príncipe da Vila Agora juiz de direito Você está hoje na sua cidade No quinto carnaval Que nenhum prefeito fez Nos 40 anos de poção de pedra É o quebrador de tabu O menino que está pulando ali Com a perna só Abraçando o pobre e o rico E dizendo Obrigado minha terra E o que é isso Pra porção de pedra E o quinto é isso O que 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 é isso Abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce A satinha perdeu o juízo O corpo a manjar com toda É o perigo Já beijamos de fogo em fogo A satinha perdeu o juízo O corpo a manjar com toda Oxe, oxe, oxe. Anaclês do Cardoso! Agarratou na Rumisca Santinha. Chate! Colocou de beijão da Santinha. Chate aoaufel da Santinha. Chate! Papá de Rumisca Santinha. Chate! Colocou de beijão da Santinha. Chate aoatêbrio da Santinha. Chate! Abastece que ela. Bate! Bat! A... Abastece que ela. Bate! Bate! Abastece o... Como que ela? Bate! 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 Cuidado Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama acesa, clima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama acesa, clima de prazer, de prazer Eu trabalho pra Deus que não vou te deixar, eu faço tudo, eu vou pra qualquer lugar Agora quero ver a galera lá no fundo, a galera aqui na frente, se soltar O love, 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 com você O love, 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 com você O love, 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 com você E aí, levanta a mão e dá um grito! Cadê a galera do Flamengo? Eu cheguei nessa zorra! A galera do Vascão! Cadê a mulherada aí? Eu moro, todo o país... A palma na mão! Que bonito contato, beijo! Ai que beleza, bebe! Tem carnaval! Eu tenho que buscar o violão! Joga baixinho, baixinho! Tem algum corintiano aqui? Corintiano! Tem algum? A galera do Fluminense aí também? A galera do Palmeiras? A galera do Vasco? A galera do Flamengo? A galera do Flamengo? A galera do Flamengo? A galera do Flamengo? Atenção! Abençoados 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 Subra dentro abente da podesave Subvapara, ela é bebê Subvapara, ela é bebê Subvapara, ela é bebê Subvapra, ela é bebê Subvapx super Subvap x2 Música Eu venho soltar, eu venho soltar, eu venho soltar. Galera do camarote, eu abraço. Vai dançar o copasso, esse é esse copasso. São copasso, esse é esse ockasso. Tira o pé do chão! Vai, vai, vai Tira a camisa Eu disse Tira a camisa Eu disse Tira a camisa Eu disse Tira a camisa E aí, elixir, o accounting O homem que não tira a camisa porque não gosta de mulher Homem que não tira a camisa porque não gosta de mulher Atenção No 3, eu quero ver toda a camisa rodando, todas No 3, no 3, antes de 1, 2 Olha só o caminho da chapa O que é isso, João? E viva a caraca Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal Que que é isso, minha galera? Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, 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 tira o pé do chão E o chão de pedras, tira o pé do chão E o chão de pedras, tira o pé do chão